Fala galera, aqui no meu canal tá vindo gameplays, hoje eu vou tá falando o It a Coisa, bem no Fortnite Olha isso, eu vou tá mostrando aonde fica o It a Coisa Olha aqui, fica em parte agradável Parte agradável E eu vou tá esperando aqui quando a partida comecei E eu vou tá esperando aqui E eu vou tá esperando aqui E eu vou tá esperando aqui Tá galera, aqui vamos mostrar em parte agradável Olha aqui como é velho E eu vou fazer bem em silêncio Eu vou até montar meu fone Quando você quebra faz um barulho macabro É sério, faz um barulho macabro É do It É um bueiro mesmo Olha aqui, olha aqui ó Ali ó, ali ó, aqui ó Parque agradável Esse bueiro Com essa bexiga Vamos quebrar a bexiga Ouviram esse barulho, velho? É do bueiro Super macabro Veio daqui, velho Daqui de dentro Eu não sei por quanto tempo isso daí vai durar Mas o X daí é super da hora Eu vou estar mostrando também para os meus amigos Sobre isso E vou estar Tirando print Vamos tirar print Tirada Tá, então bora Tentar dar uma jogadinha aqui nessa partida também Se abre o vídeo e não fica muito curto E o ouro maciço solo voltou para o forte Tá, galera? Eu não sei porquê Eu tô achando muito chudinho Mas o daí é bom Muito bom Porque assim nós não precisa se preocupar com o Tipo Com o escudo Mas ao mesmo tempo é meio ruim Por causa que eu quero outras cores e não acabo na chão Eu vou estar tentando eliminar algum cara aqui em parte Porque eu sei que caiu pessoa Ali, ó Ali tem outro Aqui tem outro Vamos ver se faz um barulho diferente Tá, eu achei que ficou um pouquinho mais macabro Velho Velho, dá medo Aqui deve ter uma referência do It, ó Não, eu tô pegando Não sei por uma pão Velho, que medo, galera É sério Eu não tô usando Dá medo Tipo, que é um jogo tudo cartonizado Ah, e galera Muitas pessoas sabem desse esconderijo também Mas só pra mostrar Só pra mostrar Porque deve Então, falou